E o nosso próximo presidente é o João Dória! É João Dória, é João Trabalhador, é João Dória, é João Vacinador, é João Dória, é João Trabalhador, é João Dória, é João Vacinador, João Dória é o pai da vacina, é a vitória! Olha aí pessoal, quanta emoção, quanta vibração aqui! Em palmas do Tocantins, é o PSDB, ao lado da profeta Cíntia, é o PSDB, viva a democracia, viva o PSDB, viva a palmas, viva a Tocantins! Vossa Excelência, o governo de São Paulo está honrando a negritude deste país, a vacina deste país tem novos assinamentos que não sejam mais. O senhor que já esteve aqui quando o prefeito da capital de São Paulo, volta agora como governador do estado de São Paulo, e nós esperamos vê-lo aqui em palmas em breve, mas em breve mesmo, bem recente, como candidato a presidente. E é que eu muito alegria no coração, governador, que eu digo que nós temos a primeira via para o Brasil, e essa via se chama João Dória. Eu quero dizer que nós temos um caminho e temos um medo, o PSDB viva um candidato à presidência da República. É João Dória, João vacinador, João da esperança, João trabalhador, João pra ganhar, pra fazer o Brasil crescer, com vacina no braço, com emprego, trabalho e comida no prato, pra escrever uma nova história, com a força de João Dória. Viva o Brasil, viva a vitória! O nome da vitória é João Dória. Viva o Brasil, viva a vitória! João Dória!